Me conta, você sabe fazer um desenvolvimento da redação? Você sabe quais palavrinhas usar para começar um desenvolvimento? Já que ele é o recheio da sua redação, é aquela parte em que você argumenta, que você coloca um repertório que faz sentido com o seu argumento, que tem tópico, que vai ser analisado muito mais a parte da coesão, da coerência e esse peso do quanto de conteúdo você tem para colocar de informação dentro da redação. Porque sim, o desenvolvimento tem toda essa avaliação, ele é sim muito importante, ele é a prova da sua tese e você não pode pecar em nada que envolva o desenvolvimento. Para te ajudar, eu vou te mostrar aqui como iniciar um parágrafo de desenvolvimento. Vem comigo! Oi, Red Alunos! Tudo bem? Eu sou a Chay, professora de português e redação aqui da Redação Online. Toda semana com um vídeo novo para vocês. Vou ouvir para você deixar o seu like, ativar a notificação e ficar grudadinho aqui com a gente, porque somos uma plataforma de correção de redação. Então, toda semana eu te ensino uma técnica nova. Eu te mostro algum conteúdo. Toda terça, às 8 horas, tem aulão comigo. Então, coloca aí na sua agenda, entra aqui na nossa plataforma, vem corrigir a redação com a gente, para você saber se você está fazendo um desenvolvimento correto. Se isso aí que você tem escrito na sua redação, será que está certinho? Será que esse é o desenvolvimento padrão? Será que é isso aí que você precisa fazer mesmo? Para descobrir, vem com a gente. E agora eu vou te mostrar, então, como iniciar um parágrafo de desenvolvimento. Bom, para começar um parágrafo de desenvolvimento, você tem que, antes de tudo, entender que existe uma estrutura no desenvolvimento. Então, a gente tem, relembra junto comigo aqui, né? A gente tem a introdução da redação, a gente tem o desenvolvimento e a gente tem a conclusão. O desenvolvimento aqui, né? Ele acaba, se for um texto de 20 a 30 linhas, dividindo em desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. É assim que acontece. A gente fica com dois desenvolvimentos. Nesse desenvolvimento, existe uma estrutura, né? Se a gente pensar que essa é a estrutura macro da redação, tá? Introdução, mais ou menos, com sete linhas. Cada um dos desenvolvimentos também com sete, oito, né? Dependendo. E a conclusão, mais ou mais sete linhas. Não é uma regra, mas funciona muito bem. E o legal é que a gente mantenha isso. Para não ter, assim, uma introdução lá com quatro linhas e um desenvolvimento com doze. Cada um um parágrafo, né? E quando a gente tem um texto de 20 a 30 linhas, né? De 20 a 30 padrão. Então, dois desenvolvimentos são suficientes para fazer o quê? A argumentação. Muitos professores, inclusive, chamam o desenvolvimento de argumentação, né? Então, introdução, argumentação e conclusão. Pode ser chamado assim também, né? E dentro disso, dentro dessa estrutura, para iniciar um parágrafo de desenvolvimento, você deve, né, usar um tópico-frasal que retorna o argumento e o tema. O que é tópico-frasal, tá? Tópico-frasal é quando você coloca o assunto do parágrafo e, junto a isso, liga o tema. Então, sempre tem que ter um conectivo, uma conjunção, um fator conectante ali que vem entre os parágrafos, tá? Então, você vai se ligar com o parágrafo anterior, né? Vai fazer essa coerência e coesão. E o tópico-frasal. Tópico-frasal. Porque é o assunto do parágrafo. Lembrando que a introdução tem uma estrutura básica. Você contextualiza, você coloca a tese, você coloca a problemática. No desenvolvimento, você argumenta. Então, você coloca conectivo, tópico-frasal, retoma o tema, junta esse argumento com o tema, também traz repertório, tá? E tem muita gente que tem dificuldade, porque fica com medo de colocar o tema de novo, vai ficar repetitivo, ou não sabe o que significa o tópico-frasal, ou não consegue entender que, né, em uma redação, cada parágrafo tem um assunto. Então, cada um dos desenvolvimentos vai ter uma argumentação diferente. Você não vai repetir a argumentação, né? Mas o seu problema é, como eu começo? Como eu coloco no papel, assim, a minha primeira ideia de argumento, tá? Então, dá uma olhadinha aqui junto comigo, antes até de ver um exemplo, né? O tópico-frasal. Olha só, exemplo aqui para o D1, tá? Acerca da lógica referente ao tema. Olha só que bonitinho. Acerca da lógica referente ao tema. Esse acerca da lógica referente é o que faz a conexão, né? E inicia o parágrafo. É válido retomar o aspecto supracitado quanto ao tese argumentativa 1, né? Vou até botar de verdinho. Tese argumentativa 1. Porque foi um dos argumentos que você mencionou lá na introdução. Sabe quando você colocou na introdução um contexto bem legal, colocou a sua tese, que é o assunto da sua redação ali direcionado, colocou dois pontos argumentativos? Aqui você retomou um deles. E aí você continua, né? Fato relevante para retomar a importância do tema para o todo, né? E aí, fato relevante para retomar a importância do tema para o todo. Aqui você tem que trazer uma lógica que faça sentido para conectar as ideias. Percebe que o desenvolvimento 2 começa com outro sim. Tá vendo esse conectivo aqui? Outro sim. Ele é um conectivo que acrescenta. Assim como o ademais acrescenta, né? E quando eu falei que é necessário fazer a coesão e a coerência com o conectivo, porque se você coloca um conectivo que não faz sentido, o coletivo adversativo, você coloca assim, contudo, pode se apontar como um empecilho a consolidação de um problema em crescimento. No que tange a... Aí tem que fazer sentido ser a diversão, ser o contudo. Mas aqui é um acréscimo. Eu estou adiantando, colocando coisas a mais. Assim como funciona também o ademais. Então, o parágrafo de desenvolvimento para mim, por que ele é o recheiozinho da tua redação? É aqui que você argumenta. É aqui que você demonstra o quanto de conhecimento você tem. Por isso ele é tão importante, né? Bom, seguindo aí, modelos e formas que a gente tem para iniciar, né? Você que tem medo, você que não quer ficar tão repetitivo, tá? Ó, diante desse cenário, é imprescindível analisar como. Aí você coloca depois o argumento e aí fala que ele contribui para a perpetuação e aí coloca o problema. Nessa lógica, verifica-se que aí você coloca o argumento, desempenha um papel crucial e aí você retoma o tema. Eu quero que você observe o padrão. Você tem o padrão de abrir com conectivo, trazer esse, dar essa luz aqui ao que vai ser o tópico frasal para inserir tanto o argumento, olha aqui, inseriu o argumento, inseriu o argumento, tá? E depois inseriu o tema. Retomou o tema. Então, independentemente de serem com essas palavras ou diferentes, é a lógica. Ó, nesse sentido é importante observar que a negligência estatal, tô chutando aqui, influencia diretamente na permanência da violência contra a mulher. Tá vendo como combina? ó, vou até escrever aqui, nesse sentido é importante observar que a negligência estatal, influencia diretamente a permanência da violência, mal dá de ler, né? contra a mulher. Que eu tô apoiando aqui em mim mesmo, mas era pra vocês imaginarem isso. Então, por isso que a gente tem tanta maneira de começar, né? Depois. Na lógica referente ao tema percebe-se que, você coloca o argumento, que argumentos a gente tem, gente, hoje? A gente tem negligência do Estado, lenta mudança de mentalidade, silenciamento do problema, receio de denunciar, a gente tem legado histórico, a gente tem formação familiar, lacuna educacional, formação educacional, né? Vários. Uma lista extensa de argumentos, tá? E, está intrinsecamente ligado. Depois. Outro. Olha que bonito. Diante disso, é fundamental reconhecer que, e aí você coloca o argumento, afeta significativamente, e aí você insere o tema. Então, você que falou, ai, não tenho ideia de como eu começo um parágrafo, tem sim, tem que ter mais ideia ainda, principalmente para o desenvolvimento 2, que tem que cuidar com o conectivo, porque eles são de acréscimos, todos aqui são de acréscimos, tá? Não é de fazer um ponto positivo e um ponto negativo. Inclusive, eu nem gosto muito dessa ideia de um ponto positivo e um ponto negativo. Além disso, é necessário considerar que, e aí você traz o tema, reflete a falta de. Ademais, a análise de, revela que, é amplamente influenciado por. Em segunda análise, é possível afirmar que, desempenha um papel essencial na formação do tema. Além do mais, em segundo lugar, tá? Então, a gente tem aqui, várias maneiras da construção desse parágrafo. Vou mostrar para vocês um exemplo de desenvolvimento que foi nota mil, tá? Vamos junto? Olha só. Sob esse viés, que é o conectivo, é preciso atentar, que é um juízo de valor, né? Para a omissão estatal, que é o argumento, presente nessa perspectiva, relação com o tema. Poderia escrever o tema? Poderia. Fica a critério. Não tem melhor nem pior. Nessa perspectiva, o pensador Thomas Hobbes afirmou que o Estado é responsável por garantir o bem-estar da população, entretanto, isso não ocorre no Brasil, pois a falta de atuação das autoridades corrobora para a permanência do trabalho não remunerado, principalmente por mulheres, que inclui cuidar de crianças e idosos, bem como os afazeres domésticos, visto que o governo não tem cumprido seu papel no sentido de assegurar os direitos básicos a esse grupo social, como o direito a um salário digno. Assim, funções sociais e estatais são descumpridas, agravando o problema. Aqui a gente tem o último tema do Enem, que foi do trabalho de cuidado, né? E o outro parágrafo de desenvolvimento, ó, tá vendo como ele começa com outro sim? Então, entes a permanência histórica, ó, o legal histórico. Outro sim, a permanência histórica é fator importante no constituinte desse imbróglio, Nesse sentido, consoante o pensamento do antropólogo Cláudio Lévi-Strauss, Lévi-Strauss, nunca sei pronunciar, só é possível compreender adequadamente as ações coletivas por meio do atendimento dos eventos históricos. Desse modo, a questão da invisibilidade no trabalho, de cuidado feito por mulheres, majoritariamente pobres e vítimas de discriminação de gênero, mesmo que fortemente presente no século XXI, apresenta raízes indissociáveis à história brasileira, que foi marcada pelo machismo e pelo patriarcado, uma vez que as atividades domésticas não pagas ainda são delegadas às pessoas do sexo feminino de forma quase que exclusiva. E aqui a gente tem essa formação. Então, o que é importante a gente entender quando a gente vê parágrafos como esse, né? A estrutura, tá? Então, colocamos aqui um conectivo muito importante na coesão e também fazendo alusão à coerência, tá? Temos um juízo de valor, temos um argumento, temos uma relação com o tema. É assim que a gente começa, tá? Então, a gente precisa sempre conectar esse argumento com o tema. É bom trazer um repertório? É excelente, né? Devo começar a minha redação, o meu parágrafo ali de desenvolvimento com o repertório? Não é o ideal. O ideal é que você comece com o tópico frasal, que é o assunto do parágrafo. E aí não falta, gente, modelinhos aqui pra vocês, né? Ó, tudo isso daqui pra fazer o desenvolvimento 2, todos esses aqui pra fazer o desenvolvimento 1, que você pode utilizar, tá? No nosso blog Redação Online, sempre tem dicas pra vocês. Então, fique ligadinho no blog do Redação Online, fique ligadinho aqui no nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais também, sempre com muita dica, muita correção de redação pra vocês. Eu te encontro na próxima aula aqui no canal. Ó, um beijo. E eu também quero corrigir essa redação, então, vem com a gente.